Hoje, dia 21 de março, como ocorre anualmente, comemora-se em todo o mundo o Dia Internacional da Síndrome de Down. Em diversos países haverá intensas programações voltadas para essa comemoração e o mesmo ocorrerá no Brasil. Especialmente no meu estado, Maranhão, destaco a mesa redonda multidisciplinar pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, organizada pela Liga Acadêmica de Linguagem da Universidade Selma do curso de Fonoaudiologia. A partir das 19 horas de hoje, o Salão 9 da Biblioteca da Keller Universidade, situado na capital São Luís, serão abordados os seguintes assuntos. Ser um profissional inclusivo. Desafios na graduação. Desafios na inclusão de crianças com síndrome de Down na rede regular de ensino. Influência da integração sensorial em pessoas com síndrome de Down. Intervenção fonaudiológica nas diferentes etapas do desenvolvimento da criança com síndrome de Down. A discussão desse tema por instituições de prestígio como a Universidade Selma ajuda a superar estigmas e a promover a inclusão social de pessoas com síndrome de Down. Que hoje chegam a 300 mil brasileiros e brasileiras, merecedores de toda a atenção por parte do poder público. Por isso, parabenizo a Universidade Selma, em nome do reitor, professor, mestre, Saulo Henrique de Brito Matos Martins, ao meu querido amigo Mauro Fecuri, e pela feliz iniciativa que essa sensibilidade para as causas humanitárias se multiplique para as outras instituições educacionais. Também quero destacar as ações empreendidas no Maranhão, tais como atendimento de crianças com doenças neurológicas, feito pelo Centro de Referência de Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças, Uninar, inaugurado em abril de 2016, e que já contabilizou mais de 5 mil atendimentos e pacientes da capital e do interior do Estado. Eu aproveito a oportunidade para encaminhar meu discurso na íntegra, inclusive falando sobre minha querida cidade de Bacabal, e solicitar que seja publicado na íntegra no Diário do Senado Federal. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, e muito obrigado.